Oração para proteger a sua casa Bom dia! Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus possa ser cada vez mais abundante em sua vida Neste dia que se inicia eu venho trazer uma oração para abençoar a sua casa No Salmo 91, do verso 9 ao 11, está escrito Se você fizer do Altíssimo seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua casa porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Esta passagem começa com uma condição para que a promessa seja cumprida Faça do Altíssimo o seu refúgio E então as promessas deste Salmo serão verdades em sua vida A sua casa tem que ser um lugar onde você encontra paz, segurança, aconchego, conforto e amor A sua casa tem que estar protegida de todo o mal seja o mal espiritual ou o mal dos homens A sua casa pode estar contaminada por inveja mal olhado maldições ditas por pessoas que querem o seu mal e o da sua família Isso atrai energias ruins para o seu lar Mas quando você tem a Deus como seu Senhor e refúgio Ele o protegerá do mal Se você fizer de Deus a cobertura de sua casa o Senhor do seu lar Deus derramará proteção, livramento e paz sobre sua casa Hoje, peço que você me acompanhe nessa oração que farei para que sua casa seja limpa e protegida de todo o mal Peço que você tenha fé pois no exato momento em que a oração estiver sendo feita os anjos de Deus estarão agindo para limpar a sua casa E manter ela protegida da inveja, mal olhado, maldições e espíritos malignos Oremos assim Senhor Deus Meu libertador Refúgio e proteção Agradeço por todas as bênçãos e livramentos realizados sobre mim e sobre minha família Tenho a Ti como Senhor da minha vida e da minha casa e peço a Ti, Senhor dos Exércitos que liberte a minha casa de todo o mal que possa haver nela Expulse da minha casa a inveja o mal olhado as intenções malignas as maldições e feitiçarias que alguém possa ter dito e feito contra mim e contra a minha casa Limpe a minha casa em todos os cômodos e cantos escuros Expulse dela todo e qualquer tipo de mal Proteja a minha casa desde o portão de entrada do terreno e as portas e janelas Encha a minha casa com sua gloriosa luz e ilumine todos os cômodos e que não haja nada na minha casa nenhum lugar sem a sua luz e proteção Que o seu Espírito Santo Consolador e Conselheiro esteja comigo e com minha casa me envolvendo de proteção e luz por onde eu andar Eu oro em nome de Jesus e que seja feita a sua vontade sobre minha vida Obrigado Pai Amém Que o seu dia seja abençoado na presença do Senhor Um forte abraço Deus te abençoe Amém Amém